Música No dia 18 de novembro foi realizado o quarto seminário de autoavaliação institucional da UFSM, promovido pela Comissão Própria de Avaliação, a CPA, e pela Coordenadoria de Planejamento e Avaliação Institucional. O objetivo do evento é discutir os resultados do processo com a comunidade universitária e trocar experiências com exemplos trazidos de outros centros de ensino. A partir da pesquisa que a gente aplica todo ano, sai dessa pesquisa ações, cada comissão realiza suas ações, na verdade planeja suas ações, decorrentes do que a comunidade falou. Então, infraestrutura, o próprio planejamento, organização didático-pedagógica, todos esses pontos que são ressaltados na pesquisa, é feito então um plano de ação por cada comissão, e essa comissão depois executa esse plano de ação. O evento contou com a participação de representantes de outras instituições de ensino superior de Santa Maria e do Instituto Federal Farroupilha, que levaram as experiências e resultados de suas próprias comissões para serem discutidos. Segundo as organizadoras, a autoavaliação é um instrumento muito importante para a melhoria de diversos aspectos da universidade. Muito a gente detecta assim, de infraestrutura mesmo, de biblioteca, de espaços coletivos, a própria internet, né? Quando começou o acesso à internet, internet sem fio, isso era uma reclamação constante, né? Os alunos queriam espaços livres, assim, de corredor com internet sem fio. Todo mundo vinha com o seu notebook e queria acessar, e não tinha esse espaço. Então, aos poucos, tudo isso foi conseguindo se constituir com esses diagnósticos, né? Bibliotecas, enfim, lanchonetes. Isso é o que o aluno detectava, né? Os professores também detectavam outros espaços, né? E assim foi se constituindo essas melhoras. A autoavaliação é aplicada na UFSM a cada dois anos desde 2004 e deve ser respondida por estudantes, servidores docentes e técnico-administrativos. O seminário reuniu cerca de 100 pessoas da comunidade acadêmica no auditório do prédio 74C. O que eu tenho para acrescentar é que a comunidade participe da autoavaliação, busque os seus resultados junto às suas comissões setoriais, procurem saber o que foi feito em decorrência dessa pesquisa. Então, acho que é isso aí, acho que é isso aí que vai conseguir consolidar o processo dentro da instituição.